Lindo demais galera, batulha do Sama na área, arrebenta! Pra cima meu bem, como de suas moreninhas, eu quero só pra mim Nesse swing temperado, que é legal demais Vem a peixe na cinturinha, eu quero ver descer Samba, ia, ia, na subida da ladeira, ia Nesse swing de rua, eu tô prontinho pra te dar Samba, ia, ia, na subida da ladeira, ia Nesse swing de rua, eu tô prontinho pra te dar Vamos nessa galera! Você é Chico Brás, Chico Luan também Passando a mão na cabecinha, vem pra cima meu bem Você é Chico Brás, Chico Luan também Passando a mão na cabecinha, vem pra cima meu bem Você é Chico Brás, Chico Luan também Passando a mão na cabecinha, vem pra cima meu bem Você é Chico Brás, Chico Luan também Passando a ponta, agradeço e a festa acima meu peito De duas molinhas, eu quero só pra mim Nesse swing temperado, que é legal demais Vem até cheio da cinturinha, eu quero ver vencer Cé, se arrebenta amanhã, vai O samba, ia, ia, nossa vida da madeira Lindo demais, nesse swing de pular Eu tô comigo pra te dar Luta pro lê-lo sem vender É de um mistério que seu pé volado encantado E agora não esqueça de me ensinar a dançar E agora não esqueça de me ensinar a dançar Joga os bracinhos, galera Você, Chico, braço, tipo o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico, braço, tipo o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico, braço, tipo o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você, Chico, braço, tipo o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Papilhas do samba, maré, arrebenta, galera O samba, ia, ia, nossa vida da madeira Desse sub, linha de pular Nesse sub, linha de pular Eu tô comigo pra te dar Duas tabuleiros pra entender É de um mistério que seu pé volado encantado E agora não esqueça de me ensinar a dançar E agora não esqueça de me ensinar a dançar Vamos sim, bora, galera! Você é Chico Grasso e o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você é Chico Grasso e o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você é Chico Grasso e o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você é Chico Grasso e o outro também Passando a mão na cabecinha Galera, com a gente agora! Você é Chico Grasso e o outro também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você é chico-brástico também Passando a mão na cabecinha Vamos, galera! Você é chico-brástico também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Você é chico-brástico também Passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem Valeu, galera! Vocês são de boa! Obrigada, mais sucesso pra vocês também